Oi, meus amigos, minhas amigas, bom dia, mas bom dia mesmo. Uma feliz quarta-feira para todo mundo. A nossa vida, ela é feita também de decisões. É muito importante você tomar uma decisão na sua vida. Aliás, ela é necessária. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Tem decisão que ela machuca o nosso coração, não é? Tem decisão que ela machuca o nosso coração. Mas essa decisão que machuca o nosso coração poderá curar a nossa alma. Então, decida. Tchau. 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 Tchau.